do Chico Alencar, um minuto. Sr. Presidente, disse que mentira tem perna curta, mas sabemos que tem largo curso quando ela é reiterada por certos noticiosos e a mentira muitas vezes vira verdade. Nós do PSOL começamos a sofrer um forte ataque, especialmente o nosso deputado estadual Marcelo Freixo, a partir da tragédia que vitimou o cinegrafista Santiago Andrade, mas agora até a própria Rede Globo, no seu Jornal Nacional, fez de uma certa maneira uma retratação. Quero registrar aqui, inclusive, o artigo de Marcelo Freixo, que saiu hoje no Jornal Globo, um dos que mais tentou achar elos entre nós e pessoas que cometem atrocidades. Lembrando que são oito os falecidos nas manifestações, desde junho, não apenas Santiago. E a dor dessas famílias está sendo desrespeitada com esse noticiário tendencioso. Mas as manifestações pacíficas vão continuar.